Há muito tempo em um verão Uma menina apaixonada Disse a ele, sim, naquele altar Juntos em uma paixão E uma promessa e um brilho em seu olhar De que pra sempre estariam sempre juntos Lado a lado Dez anos haviam se passado Já com seus filhos amados Os tempos eram difíceis, mas eles foram mais fortes Sem se importar Problemas sempre apareciam Mas isso apenas nos unia Ainda mais E pra sempre estariam sempre juntos Lado a lado Lado a lado, juntos pra sonhar Lado a lado, juntos toda a vida E o verdadeiro amor pra sempre Vai durar Se você perguntar como é possível Eles diriam que não há nada demais Mas com quem se ama Você enfrenta o mundo inteiro Lado a lado, juntos toda a vida Depois de muito tempo então Foi tão triste quando ela se foi E ele disse Eu não posso mais viver sem ela Mesmo assim ele tentou E quando então ele se foi E quando então ele se foi Foi tão difícil não chorar Mas eu sabia que eles agora estariam Lado a lado Lado a lado, juntos juntos pra sonhar Lado a lado, juntos toda a vida E o verdadeiro amor pra sempre Vai durar Se você perguntar como é possível Eles diriam que não há nada demais Com quem se ama você enfrenta o mundo inteiro Lado a lado, juntos toda a vida Lado a lado, juntos toda a vida Legenda Adriana Zanotto